Na sessão desta quarta-feira, os ministros se aproximam à conclusão do julgamento da dosimetria dos réus acusados no processo do Mensalão, a ação penal 470. O destaque da sessão do dia de hoje foi a dosimetria do acusado Roberto Jefferson, que foi em muitos sentidos o grande estopim do processo do Mensalão por ter fornecido tanto a CPI dos Correios como a mídia em geral informações a respeito do esquema que foi avaliado na ação penal 470. O primeiro ministro a se pronunciar a respeito da possibilidade de se aplicar a delação premiada ao acusado foi o ministro Ricardo Lewandowski, que trabalhou a questão incidentalmente no seu voto, mas se manifestou ser contrário ao reconhecimento da delação premiada, especialmente em razão do depoimento do próprio Roberto Jefferson no processo, ao qual se negou que iria pedir o benefício penal por ter colaborado com a justiça, alegando que sentia-se a vontade de ser totalmente responsabilizado pelos atos nos quais fosse reconhecida a sua culpa. Logo depois, o ministro Joaquim Barbosa se manifestou a favor do reconhecimento da delação premiada, desse favorecimento penal ao acusado, mesmo que isso não tenha sido pedido por Roberto Jefferson e mesmo que ele tenha se manifestado contrariamente. Os demais ministros seguiram essa orientação pelo reconhecimento da delação premiada em razão da qualidade das informações que foram disponibilizadas pelo acusado no processo penal, independentemente de ter pedido ou não. Com isso, os ministros do Supremo Tribunal Federal, ao avaliar a pena do acusado Roberto Jefferson, estabeleceram a orientação de que podem declarar de ofício o benefício da delação premiada.